Segura, segura, segura o vídeo, olha só, recadinho rapidinho da agenda do canal East Stand Up bolado no Espírito Santo nas cidades de Iguaçuí e Mimoso do Sul. Então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Nós vamos incentivar o empreendedorismo nacional através da grande, pequena e média empresa, inclusive o MEI, que é o NUIC Empreendedor Individual. Nós vamos fazer o que? Vamos baixar os impostos, vamos baixar a tarifa, baixar juros, gerar empregos e principalmente darmos o melhor pra aquele empresário que disponibilizar 5% do seu lucro para os projetos de melhora do meio ambiente. Eu prometo pintar o parquinho! E também eu prometo consertar os escurregas! Eu prometo também liderar o Serol nas linhas de pipa! E também prometo fechar a Rua 13, todo domingo vai ter Baile Fonte com o GAMI liderar! Rua Baile Fonte! 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 Rua Baile Vamos conversar. Vote dentinho ou pica-mula. Mais uma eleitora aqui. Dona moça, vote dentinho, que o dentinho aqui promete o que a senhora quer. O que a senhora quer e o que o dentinho promete? Olha, eu quero que capine a minha rua. Vou capinar. Capine de preferência o meu portão. Arruma aquele esgoto que você dá e fez aquele buraco. Mais iluminação. Música Eu quero que tenha um vizinho chato. Minha casa está pedindo muita coisa. Vamos embora. Aqui, aqui, dentinho. Porra, dentinho, dentinho. Porra, dentinho, dentinho. Sai, porra. Eu vou ficar pelado, viado, caralho. Eu sou do povo. Eu como as coisas do povo também. Parará, parará. Vem pra um Brasil melhor. Parará, parará. Vem pelo bem do povo. Parará, parará. Vem, chegou quem nos salve. Nessas eleições eu voto Augusto Gonçalves. Eu já vou logo avisando meu voto pra deputado. Din, din, din. Nosso voto é do dentinho. Din, din, din. Nosso voto é do dentinho. Vem, til, ô, go, 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 go. Jô, jo, 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 joe. Uó, jo, jo é do de din ô. Uou, Uou, o de din ô. Uou, o de din ô. Um beijo de filha do den ô mano. Uma vara. Um beijo de filha do den ô mano. ouvindo as nossas propostas para um Brasil melhor e eu tenho certeza que juntos nós vamos construir um país do futuro, um Brasil muito melhor para os nossos filhos e todas as outras gerações uma boa noite e muito obrigado pela liberação do caos de cana com paixão nas feiras de sábado da coab vote em mim, você me conhece, meu nome dentinho, meu número 968199304 e valeu zap zap mané seu deputado, eu vou dar uma declaração eu não falo que é emissora golpista o que o senhor tem a dizer com relação a sua defesa? uma calúnia o senhor esquece as investigações de formar a justiça, seu deputado? uma palavrinha, seu deputado ele está fugindo, ele está fugindo pega é, não veio mesmo não, olha só moço aqui, dá licença, olha só é porque é o seguinte, ele, deputado dentinho, na época de eleição eles são maravilhosos eles vieram aqui e falaram que iam limpar nosso valão não não gente, prometeram que iam limpar nosso valão, que iam tirar os esgotos mostra aqui moço, filma aqui, é desgraça que está isso aqui, olha só isso aqui tudo sujo, cheio de lixo cheio de bicho morto outro dia, semana passada, tirou um gambazão daqui de teto é, é isso ai, meu sobrinho meu sobrinho já pegou o tag 3 vezes moço está falando de música, está no Fantástico já, alô, cadê Luciano Huck cadê Luciano Huck, cadê? ajuda a gente, chama o bem-estar cadê pouca vergonha isso povo brasileiro povo brasileiro eu sou Augusto Gonçalves e você me conhece eu estou aqui em nome de Deus e da família brasileira pra falar pra você que tentaram de todas as maneiras me derrubar com falsas acusações mas a justiça divina era a superiora dos homens e não conseguiram prova alguma por isso eu estou aqui porque não é bom me calar eu quero ser a sua voz eu quero continuar lutando por você e por isso eu peço o seu voto glória a Deus a dúvida é faz é dentinho 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 vai ter que ir dois negros vai ter que ir vai ter que ir vai ter que ir vai deixar vai deixar aquela baleada quer levar a minha baleada meu amigo de parte vai ter essa baleada com a Batu fica tranquila tá bom vamos retirar todos os seus órgãos todos os seus órgãos eu sou o Deus eu sou o Deus eu sou o Deus